Oi gente, chegou a atualização, chegou a parte 2 da coleção Alto 1 Tô pensando se eu compro esse da Emily ou não, sabe? Dá ataque e defesa é bom, não sei se eu compro Bom, olhando aqui nos banders de cima, temos o pacote dela Essa skin era do Shopping Design, se eu comprava por 800 gemas se não me engano Era 800 ou era 1000, ou era 500 gemas Cara, eu não lembro, depois vocês veem o vídeo meu antigo aí Que eu comprei algumas skins no Shopping Design na época que era por gema Hoje em dia é só por esfera, tá mais free to play ainda hoje em dia Porque é só por esfera de invocação Então você coleciona as esferas e compra uma skin lá Então tá muito mais free to play hoje em dia Eles voltaram a skin de Shopping Design e a segunda skin de Shopping Design que volta A primeira que retornou foi da Astaroth, da coleção Taimanin Animal Ela voltou, só que voltou como pacote E agora a segunda skin de Shopping Design voltando como pacote também, tá? Lembrando que o pacote inteiro é uma porcaria Só vale a skin, a skin não vale tudo isso, pô 32 dólares vai dar uns 140 reais Caramba Não, pô, eu acho que só a skin eles poderiam cobrar, cobrar 15 dólares vai, a skin Sai a 15 dólares, tava de boa Mas isso daqui é tudo inútil Só a skin que vale a pena mesmo Mas ela é boa, porque ela dá bons atributos Que atributos que ela dá, deixa eu ver aqui Não lembro Não lembro que atributos que dá, acho que dá ataque, hein Vou dar uma olhada e já falo pra vocês Bom, deixa eu ver Saiu o pacote de skin da Anoa Então vai chegar um outro pacote Pelo que eu vi, vai chegar um pacote da Emily novo De skin da Emily novo Outro da Emily, meu Deus do céu Tá É... Aqui no Gat, ó Voltou A suporte, a arma da Shiranui Tá, é pra Shiranui verde Essa arma é pra ela Muito boa essa arma, tá Muito boa Essa suporte é muito boa pra Shiranui também Uma suporte verde, bem legal Os atributos aqui, dá uma olhada depois Mas eu não vou fazer invocação aqui Porque eu não uso a Shiranui como a principal A Shiranui, ela é cristal azul Que você gasta pra upar ela Tá, e é limitado Mesmo eu gastando um pouco no jogo Eu não tenho como comprar cristais sempre Mas onde compra cristais? Dá pra comprar? Aqui, ó Aqui, ó Ah, olha só Isso daqui Aumenta É, da Up Up skill da sua suporte Se você tiver um suporte UR 4 barra 5 Você pega isso daqui Usa, fica 5 barra 5 O suporte É muito bom E também tem pra arma Arma UR Que deixa ela Se tá 4 barra 5 Fica 5 barra 5 Muito bom Só que é caro demais, cara Vai dar uns duzentos e tantos reais Isso daqui Muito caro Muito caro Outra coisa No pacote Só isso que presta Isso daqui É uma UR garantida Mas, cara Se eu tô pegando isso daqui Eu não vou querer isso daqui não Porque não vai vir uma arma UR Premium aqui Certeza Vai vir só as que tão na pool Não as Premium de pacote não vem Aí, era só por isso Acho que dava pra deixar Vai, uns Uns 15 dólares também Só essa Esse negócio aqui Ah, cristais Falei pra vocês, né Deixa eu ver aqui Não é nesse Não é nesse Não é nesse Qual que era? Especial Ah, será que era aqui? Deixa eu ver Ah, era aqui mesmo Aqui, ó Na última tira Vem 12 Vem 12 É muito bom 1.500 gemas Caraca, meu Esse daqui é o melhor Só que No começo 8 dólares Beleza E o próximo Quanto que é? O próximo quanto que é? Não sei Mas olha Interessante, né Eu nunca comprei Esse pacote aqui De tier Mas é bem legal Vem um ticket De UR garantido Você pode escolher Entre arma ou suporte 300 gemas Só por 8 dólares Legal Preço bom Segundo tier Inútil Terceiro tier Amenta mais 5 espaços Do inventório Pô, inútil Quarto Quarto tier 1.200 gemas E um voucher UR Beleza Bom Você escolhe ainda Se é UR ou S Ah, você escolhe se é arma ou suporte Legal Aqui não escolhe, né Deixa eu ver Não Aqui é aleatório Ou vem arma ou vem suporte Beleza Lá pelo menos você escolhe, né Bem legal E a última tier Que é o que importa Vem 12 cristais Nossa, é muito bom 1.500 gemas Pô, é bom Só que quanto que vai custar, será? Aqueles não mostram Qual é o próximo valor? Não mostram Aqui é um pacote inicial Não vale a pena 40 dólares Bom Esse daqui Você vai fazer duas invocações E ainda ganha uma Um voucher de uma Arma UR garantida Esse daqui Esse daqui vale a pena, viu Ah, esse daqui vale a pena Só que a diferença de preço É muito grande Entre um e outro, hein Esse daqui vale a pena, viu Você vai ganhar Pegar um voucher Pode vir uma porcaria Esse voucher eu não gosto Porque geralmente Vem muito porcaria, tá ligado Vem uma suporte UR Muito ruim Que você não vai usar Vem uma arma UR Pior De Taimanin Que você nem usa Nem tem padas Que você nem tem na conta É complicado Ó, o único que eu gosto de Foi dar esse daqui, ó Mas valeu a pena Ainda viu Que graças a essa Eu consegui juntar Pra poder pegar A skin dela também Que é de noiva Lá no Shopping Design Que agora Se for voltar Vou botar como pacote Caríssimo também Então eu dei Eu dei muita sorte, cara Porque Eu fiz o standard Nem fiz o caro Foi baratinho Bom, vamos ver O que mais tem aqui Já mostrei o gacha Pra vocês Vê isso daqui da 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 Shiranui Tem da Yukikaze Isso daqui é da hora, hein Mas eu já tenho Ela 5 barra 5 Já suporte Bom, é Então já que saiu o pacote Já da skin nova Da Noah O próximo que vai vir Então Seguindo a sequência De lançamento deles Vai ser a Staroth Ele segue uma sequência Tá, gente Ele segue uma sequência Que é essa sequência Que eu uso Pra me planejar Aqui, ó Depois da Kirara Foi a Ingrid Pô, da Kirara Todas são lindas A Kirara A única Não, mas a Kirara Ainda é bem feita Sabe? Ainda é bem feita Tem detalhes, tá? Agora Um pacote Que Que a galera Tipo, comprou na época Era o da Rinco Cara A skin da Rinco É muito simples, cara Foi muito caro Essa daqui Da Nossa, da Ingrid Na armadura A maior cavaleira Top, hein Daora Com capa e tudo Aí depois foi o da Noah E o próximo agora Vai ser da Staroth Que eu tô com medo Medo por quê? Porque se for muito daora Eu vou ter que comprar, né Eu jogo com a Staroth A Staroth A Staroth que me carregou Graças a Staroth Eu consegui finalizar A Arena Tower 75 Último andar Graças a ela Na época E na época Eu não tinha uma conta tão forte Na época Eu ainda tava ficando forte Ainda mais tipo Foi graças a Staroth Então ela tem Ela tem um lugar especial Na minha conta Porque ela que zerou A minha Arena Tower Foi com ela E podem falar o que for Mas ela é a rainha do PVE Não importa Ela que se move muito rápido Tem Ela é uma DPS incrível E ainda tem aquela Serpente Blazer Que é pelão pra caramba Depois dela Vai ser Tokiko Depois da Tokiko Shiranui Também vou estar com medo Se vier a daora Eu vou ter que comprar Felicia Quase comprei o Golden Pass dela Quase me segurei Porque eu não uso Me segurei Se não Os mísseis dela Todo mundo esquiva Não compra Não comprei Não comprei E depois Ela vem o Dahin Dahin que é o que eu vou querer comprar Certeza Dahin eu vou comprar Certeza É feio Bonito Eu vou comprar de qualquer jeito Depois da Sora Vai ser ano que vem Eu acho Dahin vai ser ano que vem Certeza É porque eu estou em setembro Não é setembro Aí vem uma da Emily nova Da Emily novo Aí depois Setembro Outubro Vai ser Astarote Novembro Tokiko Dezembro Shizuru Janeiro Felicia Fevereiro Maica Março Rim Abril Felicia Estou chutando Estou chutando Porque estou achando Que ia vir um pacote por mês Estou chutando Pode vir dois de uma vez Não sei Estou chutando Tá? Bom gente é isso Aproveitem a atualização nova Que teve para comprar A skin Da parte dois Do coleção alto Para quem não tem Eu estou pensando Se vou comprar ou não ainda Falou gente Tchau